Oh, donos da bola tá no ar, pra não perder tempo, já vamos seguindo, vamos seguindo, vamos seguindo. Você participa conosco, manda seu vídeo, telefone na horizontal, deita só o telefone, pessoal, não precisa deitar no sofá pra gravar. Manda pra mim, fala do que você bem entender, mas comenta principalmente, você é torcedor atleticano, sobre a fala do presidente do Atlético. Vamos, aliás, nós já mostramos aí o presidente do Atlético se posicionando, mas pra você que ligou a televisão, agora, agora, e ainda não viu, Vamos rodar de novo aí, Andrézão, a fala do presidente Sérgio Coelho, presidente do Atlético. De novo, de novo, taca-lhe pau. Não faremos uso da liminar se Flamengo não fizer o uso também. Se o Flamengo jogar, o Atlético vai jogar também, vai usar o mesmo direito. É, inclusive, por questão de isonomia, porque Flamengo, Atlético e Palmeiras, como o Red Bull também e Fortaleza, são os que brigam pelo Campeonato Brasileiro. Atlético e Flamengo estão brigando pela Copa do Brasil. Atlético, Flamengo e Palmeiras estão brigando também pela Libertadores. Então, se o Flamengo usar desse direito, nós também vamos usar, porque é uma isonomia na competição, que são os clubes que estão disputando os títulos. O Atlético é cumpridor das suas obrigações, respeita o que é decidido pela maioria, mas também não vai deixar que um clube se beneficie, e o Atlético podendo se beneficiar também vai ficar quieto. Isso não. Esperamos que o Flamengo nos acompanhe não tendo público nos seus jogos, para que a gente não tenha que fazer uso da liminar. É um assunto que gera muito debate, mas que gerou em mim uma certa... Ontem, quando eu tive acesso a essa fala do presidente, eu pensei, cara, sabe que eu fui muito inocente? Ah, eu acredito nas pessoas, velho. Não, mas ainda bem que você fez uma belíssima reavaliação. Essa frase sua foi maravilhosa. Eu acredito nas pessoas, gente, eu acreditei no Benzema, só. Pelo amor de Deus, gente. Eu acreditei no Benzema. É que a turma não sabe da história. Eu acreditei no Benzema, uma vida. Tá certo. Tem um amigo meu que tá fazendo igual ele aí nos grupos. O quê? É. Me conta depois. Eu acredito em você, Gris. Eu achei que o presidente fosse dizer, não, eu estou com a maioria. O Flamengo, se quiser errar, errar que eu tô dizendo, de fazer uso daquilo que os outros não têm direito, tá? Errar, sim. Não, é porque tem que explicar, porque o atlete tem a liminar, se a justiça concedeu, aí eles entendem que não é um erro. Mas e quando você olha pra todos os outros que não têm, aí alguém vai dizer, ah, o que os outros não têm, problema dos outros. Não é ilegal, mas é imoral. E aí eu pensei, será que eu tô errado de ter acreditado? Será que eu sou inocente? E aí eu sou obrigado a concordar que você tem razão e eu não, mas uma vez você ganhou de mim. É o que acontece normalmente, Everton. Infelizmente, a gente não apostou mais um rodízio, senão você já me deveria dois, né? Você não quer comer o rodízio, é? É. Eu já marquei um monte de vezes. Marcamos no Marcão. Foi, sim. E quantas vezes ele disse não? Quem que desmarcou, Sejota? Quem que desmarcou? Quem que desmarcou? Quem que desmarcou? Essas duas últimas aí, você deu uma rateada. Não foi não, senhor. Sua mulher já tinha feito almoço e falou assim, ah, ela já fez almoço. Não, mas é porque vocês marcaram, se vocês quiserem vender 19. Não interessa. Não interessa. Não interessa, não, hein? Tá bom, Cássio Dejú. Ele falou, não, não quero receber. Então depois, é porque ele achava que é melhor eu ter o dinheiro na sua mão e ficar te cobrando pra queimar seu filho. Antes de você me perguntar, eu tenho que ligar lá pra casa e ver se eu quero. Presta atenção. Tem que ver se eu quero lá em casa. E outra coisa, como nós não marcamos o local, eu vou escolher. Pode escolher. Que é o mais baratinho. Isso ainda é problema, não. É, porque vocês não apostaram o local. Isso ainda é problema, não. É, eu acreditei no presidente. Pois é, sem erro. Eu acreditei na nota, porque eu imaginei assim, não vão fazer uso. Eu quero te fazer uma pergunta. É porque eu não posso pagar um erro com outro erro. Quem não pensa em usar, não vai na justiça pedir eliminar, né? Sim, sim. Eu quero te fazer uma pergunta. Eu entendo o que você está dizendo. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu confesso a minha inocência. Eu sei. Eu acreditei que eu não vou cometer um erro porque o outro também cometeu. Sabe aquela história? Olha, você está num engarrafamento na 040, indo lá para a Arena Buzer. Parabéns ao Cruzeiro pela iniciativa. Sensacional. Dessa parceria com a Buzer, ele meteu o nome da Buzer lá. E aqui eu não falo Arena de Jacaré mais. Só Arena Buzer. Porque o clube quer o patrocínio. Nós aqui ficamos tentando fomentar isso no meio do futebol. Aí o clube vai lá, fecha a parceria. A gente evita de falar o nome. É Arena Buzer. Arena Buzer e Arena Buzer. Aí você está indo para a Arena Buzer para cobrir o jogo. Amanhã. Aí você pega o engarrafamento. Está certo? Parou tudo na 040. Aí você fala, cacete, e agora? Aí os caras tudo começam a passar pelo acostamento. Aí você fala, ah, todo mundo está indo, eu vou também. Você está errado. Pois não. Ué, até a gente já tinha falado ontem aqui. Para mim não surpreende nem um pouco a fala do presidente do Atlético. Na verdade me surpreende um pouco a honestidade, né? Nesse caso de abrir claramente que vai usar a liminar se o Flamengo usar também um dia depois de bater o martelo lá com os outros 19 clubes do campeonato brasileiro que estaria com eles e aguardaria pela isonomia, né? E aí é muito fácil chegar e falar, não, eu estou fazendo isso em nome da isonomia. Porque se um pode, o outro também pode. E os outros 18 que não podem? E daí? Dane-se eles? Então assim, Everton, eu falei muito aqui ontem a respeito disso, não me surpreende. E acho que outros clubes, caso aconteça, né? O Flamengo usar, o Atlético usar, outros clubes vão tentar correr atrás para usar também. E poucos vão honrar esse acordo que foi feito ontem entre os 19. É o que eu falei aqui, Everton. Se eu pare do campeonato, é difícil. Às vezes precisa ter coragem, né? E para ser idiota, às vezes, você precisa ter coragem. Então você se eu... Você conhece algum? Hã? Você conhece algum? Bastante, infelizmente. Porque é um idiota convicto, né, Gris? Exatamente. Eu sou idiota e o cara fala para todo mundo. Aliás, não precisa nem falar. Exatamente. Ontem, inclusive, fiquei sabendo de uma pessoa que eu conheço bastante, vocês não conhecem, não. Que é uma grande idiota com orgulho, que me decepcionou muito. Mas, enfim... Ah, você vai ter que contar para nós quem é. Depois eu te conto, depois eu te conto. Mas é... Então, assim, ser um páreo é difícil. E aí, às vezes, é melhor você ficar do lado da maioria e deixar um pagando sozinho nessa conta. Mas eu falei aqui que eu não tinha dúvida que, dependendo do que se desenrolasse, o Atlético ia acabar usando. Porque ninguém que não quer usar uma liminar entra lá na justiça e vai atrás. Enfim, eu espero, Everton, falei isso já na 98. Não sei se cheguei a falar aqui ontem com essas palavras. Eu espero que o STJD caia com todas essas liminares aí pelo bem do campeonato brasileiro. Porque não faz o menor sentido um campeonato que é de uma maneira para um, dois, três clubes e de outra maneira completamente diferente para 15, 16, 17. Não faz o menor sentido técnico, não faz o menor sentido de nenhuma maneira. Então, o quanto antes cai aí essa liminar do Cruzeiro, do Flamengo, do Atlético, do Boa e de todos os outros que estão disputando o campeonato brasileiro. Ô, CJ, você acha que... é sério o que eu estou perguntando, não ri não. Você acha que o Rodolfo Landim vai chamar o Michel Temer para escrever uma carta para ele? Eu acho que vai não, Everton. Não deveria. Deveria ele mesmo ir lá até o STJD e falar... Meteu pensando bem. Eu pensei bem. Junto com mais duas equipes. Aí poderia chamar o presidente dos clubes. Ô, Everton, sabe aquela abrir brechas para comentaristas, torcedores e, enfim, gente do meio do futebol? Ah, mas você é beneficiado. Ah, você teve benefícios. Por que você teve isso e o outro clube não teve? Além de, obviamente, tratarmos de uma isonomia, de uma igualdade, né? E que seria, na minha opinião, muito melhor. Na minha opinião, muito melhor. É... É... É...